Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos aqui com a dona Abigail, moradora do bairro do Soares, que através da lente do Jornal Agora é Sério quer fazer um desabafo sobre um episódio que aconteceu no último dia 14 de dezembro. Era meio dia e meio, mais ou menos. De Itapcirica para Juquitiba ao pegar o ônibus Juquitiba-Barnabés. O que aconteceu, dona Abigail? Foi por volta de meio dia, né? Meio dia, meio dia e pouco. O que aconteceu? Eu estava pondo a sacola no ônibus, o pessoal me ajudou. Quando eu fiz o pé para subir, o motorista tocou o ônibus. Aí ele fechou a porta e eu caí para fora. Ah, tá. Então quer dizer que quando a senhora deu o sinal para eu pegar o ônibus, quando a senhora foi entrar... Eu já estava pondo as coisas para dentro. Eu estava lá dentro as minhas coisas. Quando eu fui subir, ele fechou a porta e tocou o ônibus. Foi o ônibus Juquitiba-Barnabés? Juquitiba-Barnabés. Miracatiba? Miracatiba. E a senhora caiu? Caí. E com essa queda, o que aconteceu com a senhora? Estou aí sofrendo até hoje, andando de bengala, porque eu não posso andar. Dói muito. O médico falou que ia doer muito, porque não quebrou, mas pegou o mesmo. Certo. O vinil é nervo. E com isso eu estou aí gastando de carro para lá para cá, porque os caras lá levam mais R$100,00 para levar ele para o cirímpio. Certo. E remédio e tudo. E todo esse sofrimento. Precisa tomar providência para eles respeitarem mais os outros. Na sua opinião, os motoristas da empresa Miracatiba, eles não respeitam os idosos? O ônibus arrancou, segundo informações? Fiquei horrorizada, coitado. E da senhora aconteceu um pouquinho antes? Um pouquinho antes. A senhora acha que eles não estão tendo paciência para... Esse motorista que eu estava com ele não tinha paciência, porque ele estava nervoso. A senhora pretendia fazer um BO, mas a senhora estava me contando que não conseguiu. Eu não peguei. Aí o velhinho pegou, ficou tão nervoso, passou a carteira, disse, você quer carteira? Está aqui. Passou na frente lá da câmara. Quer dizer que a senhora deu sorte, né? Eu dei sorte. Apesar dos pesares? Estou com dor aqui sofrendo, mas eu dei sorte. Apesar dos pesares, a senhora ainda... A senhora queria registrar um BO, mas a senhora não conseguiu pegar o número do ônibus e nem... Eu não consegui pegar nem o motorista, porque estava com muita dor. Muita dor acabou. Muita dor. Aí quando chegou ali no ponto de lá, Isabel, da parcelaria, que me tirou do ônibus, pegou uma cadeira, me deu. Que ajudou a senhora? Eu mandei ela ligar aqui para o ponto e chamar o Adriano. Taxista que socorreu a senhora. Ele me socorreu, levou em casa e veio para o pronto-socorro comigo. Eu falei para ele, você entra, pega uma bengala e põe essa carne na geladeira e me leva. Eu não sei se eu vou para a tapeceria, se eu vou ficar aqui, falei para ele. E nisso a senhora está penando aí, agora andando de bengala, por causa dessa queda. Natal em casa, Ano Novo em casa, tudo assim. E o que a senhora tem a dizer para esses motoristas de ônibus? Para eles ter mais paciência, se não tiver, dá lugar para outro que precisa trabalhar. Já está de idade, cansado, dá para dar para um mais novo. Você acha que eles estão muito estressados com essa casa do horário deles? Eu também acho, viu? Você pega cada um estressado aí que eu estou te contando. Está certo então, está registrado o desabafo. Aqui para nós precisava mais ônibus, é tão ruim de ônibus. É, né? Passando. É uma canseira para esperar o busão aqui, né? É uma canseira, viu? É uma canseira. Está certo então, está feito o desabafo da senhora aí, está bom, Dona Miguel? É isso aí, viu? Eu não... É como eu falei para o homem, eu não quero te prejudicar, mas também não quero que você me prejudique. Quem disse que eu estava atrapalhando ele? Atrapalhando quem? Ele, o motorista. Falou isso para você? Falou isso? Falou isso, que ela estava atrapalhando ele. Ele está me atrapalhando, eu falei como? Eu estou vindo do hospital agora, que eu não estou andando na tua, eu estou vindo, que eu fui fazer fisioterapia, não faço na mão. Ainda estava com a fita aqui, eu falei para ele, eu estou vindo do hospital agora. E o motorista falou isso ainda para a senhora? Ele ainda falou para mim ainda, desaforando. Dona Miguel. Se não tem paciência, né? Se não tem paciência, tem lugar para o que precisa. Tem muita gente que precisa, mais novo, não é verdade? Está registrado aqui, tá bom? Tá, tá bom. Obrigada. Um abraço para vocês. Obrigada.